A bichinha se soltou, o que é que é isso, vença? Eu encontrei ela no brega e ela tava assanhada, tipo jogando o cabelo e a bunda danada Levei ela pra casa e deu a louca na benção, que ela senta, 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 benção Levei ela pra casa e deu a louca na benção, que ela senta, 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 benção Que ela senta, 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 pensa Ei, batidão estronda Olha a barba dele, ele é dos nossos Balinho Produções, o PR do Brega A porcaria rola solta dentro do baticão Quando não dava de frente, eu encaixava ela de lá É que a bichinha se soltou, o que é que é isso, bença? A bichinha se soltou, o que é que é isso, bença? A bichinha se soltou, o que é que é isso, bença? Encontrei ela no Brega, ela tava assanhada Tipo jogando o cabelo e a bumba danada Levei ela pra casa e deu a louca na bença Que ela senta, 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 bença Levei ela pra casa e deu a louca na bença Que ela senta, 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 bença Aquela senta, 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 bença Paulinho Produções, o PR do Brega